Escuta, minha bênção. Escuta, quando Josué teve que lidar com o povo, a palavra do Senhor vai dizer que Deus falou com Josué. Se Josué te anima, seja corajoso, não se espante, não pasme, não pare, porque Deus todo o tempo era com Josué. Imagine você, se Josué fosse parar, por causa da dificuldade, por causa das lutas, mas o Senhor animava Josué, como ele tem animado a mim, anima você nessa noite. Gente, eu quero te dizer, tenha de bom ânimo, porque Deus ele é contigo, por onde quer que você andar, não pare, não tema, não baixe a sua cabeça, porque do jeito que Deus foi com Moisés, ele também foi com Josué e ele também é comigo, é com você. O segredo é você não parar, é confiar em nome de Jesus.